Que eu possa sempre te louvar Que eu possa sempre te amar Que eu não tenha outro Deus além de ti Que eu possa sempre cantar o teu louvor Sempre ir pra sempre em mim Mantenha em teu caminho E que eu nunca aperta a direção Vem, Senhor, e guia meus caminhos a cada dia Que eu possa sempre Que eu possa sempre Que eu possa sempre cantar o teu louvor Que eu possa sempre te louvar Que eu possa sempre te agradar Oh, Senhor, não deixe que eu volte atrás Que eu possa sempre te amar Que eu não tenha outro Deus além de ti Que eu possa sempre te agradar o teu louvor Sempre ir pra sempre em mim Mantenha em teu caminho E que eu nunca perca a direção Não, 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 não Vem, Senhor, e guia meus caminhos a cada dia Que eu possa sempre Que eu possa sempre Que eu possa sempre Que eu possa sempre te agradar Que eu possa sempre te agradar Oh, Senhor, não deixe que eu volte atrás Que eu possa sempre te agradar Que eu possa sempre te agradar Que eu possa sempre te Algar Que eu possa sempre Que eu possa sempre Que eu possa sempre cantar o Teu louvor Cantar o Teu louvor O Teu louvor A quem quebrou tantos grilhões E derramou Seu sangue em nós A quem se deu por nós Pra que hoje livres o adoremos A quem pegou-nos pelas mãos Livrou-nos um terrível mal A Ele o louvor A Ele toda glória Cristo, ó Cristo Toda glória Damos a Ti Cristo, ó Cristo Porque nos salvaste Adoramos a Ti Você fez Cordeiro, Redentor Sacerdote de amor Nasceu, morreu, viveu Nos Teu vitória Cantem Cristo, ó Cristo Toda glória Damos a Ti Cristo, ó Cristo Porque nos salvaste Porque nos salvaste Adoramos a Ti Cristo, ó Cristo Cristo, ó Cristo Toda glória Damos a Ti Cristo, ó Cristo Porque nos salvaste Porque nos salvaste Porque nos salvaste Adoramos a Ti Cristo, ó Cristo Porque nos salvaste Adoramos a Ti Cristo, ó Cristo Aleluia Por que nos salvaste Toda glória Damos a Ti Aleluia Cristo, ó Cristo Porque nos salvaste e adoramos a Ti Cristo, ó Cristo Toda glória damos a Ti Tudo que tem fôlego louve a Deus Tudo que tem fôlego louve ao Senhor do céu Ele é da terra Louvai-o pelos seus atos poderosos E pela sua grandeza Tudo que tem fôlego louve a Deus Assopre a gaiva e faça um improviso Um som Louve ao Senhor com o violão E faça vibrar as cordas do coração Tudo que tem fôlego louve a Deus Em todo momento vamos adorá-lo Por tudo que Ele tem e faz Utilize a flauta para louvar E deixe a melodia aparecer Toque o teclado para harmonizar Sol e o saxofone Ou aperta o som na mão Ou pulsar no coração Não perca o ritmo não Mas deixe sua alma dançar E libere seu espírito pra Deus Louvai-o com o arco E o salteiro Louvai-o com o trompete E o pandeiro Louvai-o com o clarinho Louvai-o com o rumo Louvai-o com o ino Juninho Louvai-o com o tamborim Louvai-o com o trombone E o chucalho Louvai-o com todos os instrumentos Louvai-o com a sua voz também Louvai-o com a sua voz também Tudo que tem fôlego, glória a Deus Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor do céu e da terra Louva-o pelos seus atos poderosos e pela sua camisa Tudo que tem fôlego, glória a Deus Assofre a gaita e faça um improviso Um som Louve ao Senhor com violão e faça vibrar as cordas do coração Tudo que tem fôlego, glória a Deus Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Aleluia Tudo que tem fôlego, glória a Deus Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Tudo que tem fôlego, glória a Deus Aleluia Louva-o em qualquer lugar Tudo que tem fôlego, glória a Deus Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Aleluia Tudo que tem fôlego, glória a Deus Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Aleluia Tudo que tem fôlego, glória a Deus Existe o rio de águas vivas Um rio de águas vivas Que corre sem parar Se você sente sede Vem e beba nessa água E a sua sede desaparecerá Existe o rio de águas vivas É um rio de águas vivas Que corre sem parar Se você sente sede Vem e beba nessa água E a sua sede desaparecerá Que a paz do Senhor Reine em cada coração Que a paz do Senhor Senhor Jesus Reine em cada coração Coração Reine em cada coração Coração Reine em cada coração É um rio de águas vivas É um rio de águas vivas Que corre sem parar Se você sente sede Vem e beba nessa água E a sua sede Sede Desaparecerá É um rio de águas vivas É um rio de águas vivas É um rio de águas vivas E a sua sede Vem, vê que o dia está a chegar Amanhã que o mundo vem iluminar Não vamos mais lembrar do passado O tempo é curto e muito há pra fazer Orra chegou para a geração eleita Proclamar a salvação sem mais demora Esta é a hora Esta é a hora Orra chegou, vamos ser determinados Proclamar a salvação sem mais demora Esta é a hora Esta é a hora Assim o vento do Espírito está a soprar Vem aquecer a chuva que há nos corações É confiar em Deus tão somente Não falharemos, pois vai e aprende Orra chegou para a geração eleita Proclamar a salvação sem mais demora Esta é a hora Esta é a hora Esta é a hora Orra chegou para a geração eleita Proclamar a salvação sem mais demora Orra chegou para a geração eleita Proclamar a salvação sem mais demora Proclamar a salvação sem mais demora Oh Esta é a hora Esta é a hora Esta é a hora Esta é a hora Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico pelos séculos do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Meu mestre, firme, 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 firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas sempre vejo assim Purificação no meu Criador Purificação no sangue para mim Purificação no sangue para mim Plena liberdade gozarei sem fim Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Meu mestre, firme, 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 firme nas promessas de Jesus Firme, 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 firme Firme nas promessas de Jesus Eu fico firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre Firme, firme, sim firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre Firme, 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 sim firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre Firme, 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 sim firme nas promessas de Jesus Firme, 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 sim firme, sim firme, sim firme nas promessas de Jesus Firme, 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 sim firme nas promessas de Jesus Contra os males deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dor Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por mais imenso, Cristo cura sim Derramou seu sangue puro pra remir a mim Quando um dia da sol de azeite Quando um dia da sol de azeite Sou curado em fim, em fim Cristo cura sim, eu sei Cristo cura sim Seu amor por mais imenso, Cristo cura sim Glória Glória, 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 Eterna, Glória Vemos lhe 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 l Cristo, por assim, Cristo, por assim, Cristo, por assim, eu sei, eu sei, eu sei, seu amor por nós imenso, Cristo, por assim, Cristo. cura, 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 sim Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória Aleluia Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória Aleluia Cristo, Rei da glória, glória Aleluia Cristo, Rei da glória, glória Aleluia 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 Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória Aleluia Cristo, Rei da glória, glória Aleluia Aleluia Cristo, Rei da glória, glória Aleluia Santo, Santo é o Senhor, glória Aleluia E muito digno de louvor, glória Aleluia Cristo, Rei da glória, glória Aleluia Cristo, Rei da glória, glória Aleluia Eu celebrarei Eu celebrarei Cantando ao Senhor Eu celebrarei Cantando ao Senhor E sonhei E me alegrarei Eu celebrarei Cantando ao Senhor E sonhei E me alegrarei Eu celebrarei Eu celebrarei Cantando ao Senhor Cantando ao Senhor E sonhei E me alegrarei Eu amo Eu amo E o adoro Porque tem triunfado Eu amo E o adoro Porque tem triunfado Se o Espírito de Deus Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o Davi Eu canto, eu canto Eu canto como o Davi Eu canto, eu canto Eu canto como o Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Davi Eu danço, eu danço, eu danço Eu danço como o Davi Eu danço, eu danço, eu danço Eu danço como o Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu oro como Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu oro como Davi Eu oro, eu oro, eu oro como Davi Eu oro, eu oro, eu oro como Davi Eu celebrarei cantando ao Senhor E só nele me alegrarei Eu celebrarei cantando ao Senhor E só nele me alegrarei Eu oro, eu oro, eu oro Porque tem triunfado Eu oro, eu oro, eu oro Porque tem triunfado Eu celebrarei cantando ao Senhor E só nele me alegrarei Eu celebrarei cantando ao Senhor E só nele me alegrarei 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 Obrigado.